E aí você, já se perguntou quanto é que pode custar uma pedra preciosa? Que tal uma esmeralda? Nós sabemos que esmeraldas estão entre as pedras preciosas mais caras que conhecemos, mas de fato, quanto custa uma esmeralda? Uma esmeralda verdadeira? Então nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, bater um papo, conversar um pouco sobre o preço das pedras preciosas. No vídeo de hoje vamos falar sobre a esmeralda. Se você é novo por aqui, aproveita pra deixar sua inscrição e também o seu like pra não esquecer ao longo do vídeo. E assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Então gente, vamos falar de esmeraldas, essas pedras lindas verdes que estão entre as mais raras e caras do mundo. Quando a gente fala de valor de pedras preciosas, diferente do ouro e de prata, por exemplo, não tem um valor fixo, não tem uma cotação. Esmeraldas e algumas outras poucas pedras preciosas como rubis e safiras só tem cotação às pedras de extrema qualidade. Mesmo assim é algo bem raro de se ver. Tipo uma tabela de preço, isso não existe. Essas imagens de esmeralda que vocês estão vendo não são pedras minhas, são pedras que eu consegui, imagens aleatórias que eu consegui em alguns grupos de venda de pedras, algumas imagens da internet também. Mas é só pra ilustrar minha fala aqui. Todas as pedras preciosas, elas variam o valor de acordo com a qualidade da pedra. A qualidade é assim, é o que mais se exige da pedra esmeralda, nós queremos o que dela? Que ela seja bem verde, bem corada e que ela seja límpida, translúcida, o que é muito raro nas esmeraldas. Ela quase sempre vai ter algum tipo de inclusão, ela nunca é perfeitinha, ou pelo menos é muito raro de acontecer. Mas quanto mais próximo ela chega de ser perfeita, mais valorizada ela vai ficando. Pedras pequenas, menorzinhas, são mais fáceis de serem mais límpidas e mais perfeitas, porque é retirada uma parte muito pequena da gema. Pedras maiores geralmente vão apresentar sim algum pontinho, algum defeito e tal. Mas então gente, por que esmeraldas são tão caras? Elas são tiradas bem profundo na terra, lá no xisto, no pegmatito. Já temos vídeos aqui mostrando quais são os indícios de encontrar esmeralda na natureza. Vai estar aqui embaixo o link na descrição, como você pode observar na natureza em algum ponto, para saber se naquela região pode ter esmeraldas. Mas voltamos a falar do preço. Nós temos esmeraldas praticamente de todos os preços. Quando eu falo todos, eu estou sendo bem sincero, literalmente todos os preços. O que vai depender é a qualidade da pedra. Tem peças de esmeralda, que a gente pode procurar na internet e acha bem baratinho, cerca de 20 reais, 10 reais uma pedrinha. Tudo vai depender do tamanho e da qualidade. É uma esmeralda falsa, porque ela é barata? Não, ela é apenas uma esmeralda escória, de baixa qualidade, às vezes acinzentada, tem pouco verde, tem muita inclusão. Não é ideal para lapidação também, por exemplo, mas é vendida como pedrinha para coleção, por exemplo. Então você consegue esmeraldas de praticamente todo o preço. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu dei uma olhada aqui no Google mesmo e digitei lá esmeraldas. E eu olhei tudo que aparece. Então eu vou comentar um pouco com vocês aqui o que a gente vai observar, o que apareceu lá nessas esmeraldas. E eu também aproveito para olhar os valores lá e a gente vai conversando um pouco e vendo na prática quanto é que custa cada pedra. Então, pessoal, aqui é o Google. Eu apenas digitei esmeralda na pesquisa e coloquei na parte de shopping para a gente dar uma olhada nos preços. Aqui vai aparecer muita pedra lapidada. Olha só esses valores aqui, pessoal. R$ 8.500,00, um brinco com esmeralda. R$ 19.000,00 esse daqui, o primeiro. Olha, esse aqui é R$ 8.550,00. Esse aqui é uma joia da Vivara, né? Então tem toda a marca da joia. Isso não reflete só o preço da pedra, né? Tem a questão da joia, da marca envolvida. Olha, a gente tem uma pedra grande aqui de R$ 519,00. Esmeralda polida na matriz. Uma pedra grande, olha só que diferença. Nós temos aqui esmeralda bruta, qualidade superior por R$ 10.000,00, mas não está falando aqui se é no submarino. Olha, na Americanas que está vendendo. Não está falando aqui se é... Olha esse bracelete aqui de esmeraldas. R$ 200.000,00. Cravejado de esmeralda. Isso aqui é uma coisa, assim, extraordinária, né? Para poucos. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também não tem nada a ver. Olha, só alguns anéis com esmeralda, olha. Isso aqui não, gente. Isso é esmeralda fusion, esmeralda... Isso aqui não é esmeralda de verdade. Olha outras joias aqui, olha. R$ 15.000,00. Tem outras mais baratas. Olha, eu desci um pouco mais aqui para a gente observar. R$ 20,00 uma pedrinha, olha. Essas pedrinhas aqui, olha só isso aqui. R$ 500,00 uma outra pedrinha aqui lapidada de qualidade super extra. Está vendo? Olha, bem melhor. Olha outro aqui. R$ 400,00 o lote com 18 quilates de esmeraldas. Lembrando que 1 quilate equivale a 200 miligramas. Olha aqui, olha. R$ 30,00 uma pedrinha de esmeralda, mas olha a qualidade. Olha isso daqui, olha. Pedras acima de 1 grama, R$ 5.000,00. Não dá para não estar falando quanto vem de peso. Olha, uma única pedra, quase R$ 10.000,00. Ela tem 3.85 CT, ou seja, não chega nem a 1 grama. Para dar 1 grama tinha que ser 5 quilates. Eu sei CT, significa quilates. Olha aqui de novo. Acho que esse aqui é aquele mesmo anúncio anterior, eu não sei. Está aparecendo. R$ 700,00. R$ 23 quilates. Olha esse lotezinho aqui. R$ 574,00. Eu estou achando que essa esmeralda aqui não é real. A Aliexpress, eu já dei uma olhada, essa esmeralda aqui não é. Esmeralda Fusion, isso aqui não é real. Isso aqui, dessa qualidade aqui, seria muito mais caro do que isso daqui, olha. Não é esse valor aqui não. Está errado aqui. Essa daqui também, olha. Essas do Aliexpress não são esmeraldas genuínas. São esmeraldas feitas em laboratório. R$ 650,00 também. Olha essa aqui na matriz, até que não está tão cara. Olha essa daqui também, olha. Uma pedrinha por R$ 10,00 de esmeralda verdadeira. Lógico que não é aquela esmeralda mais linda. Olha essa daqui, R$ 1.000,00. Vem essa caixinha com R$ 9,30,00 aqui lá. São pedrinhas pequenininhas, tá gente? Olhando assim parece que é grande porque está ampliado, mas são pedrinhas pequenas. Olha, são R$ 9,00, são R$ 10,00 de esmeralda. Note que quanto mais verde e mais limpa a pedra é, mais cara o preço alcança, né? E mais cara ela se torna. Olha, tem até uma esfera feita de esmeralda ali. Olha só um obelisco feita de esmeralda. Olha essa pedrinha aqui bonitinha também. É quase R$ 1.000,00. Olha o obelisco. R$ 134,00, R$ 125,00. R$ 230,00, duas esmeraldas lapidadas. Não está falando também. Tem que ir para ver os mais detalhes, eu teria que clicar. Olha, 10 esmeraldinhas, R$ 65,00. As zircones, não é esmeralda, gente. Esquece. Na matriz também. Olha só esse conjuntinho aqui. Ele é bem pequenininho, é esmeralda, mas é bonitinho. Ele não tem transparência, mas tem uma cor de verde até bonita. É folheado a ouro, lapidado, uns cabochãozinhos redondos. Olha, o esmeralda aqui, é um jogo de esmeralda. Você pode comprar por R$ 200,00. Já esse outro aqui, olha, custa quase R$ 12.000,00 a única pedra. E esse colado aqui, quase R$ 3.000,00. Bom, gente, é isso. Eu acho que deu para a gente dar uma boa olhada aqui nos valores, né? Tem várias páginas ali. Eu poderia estar olhando bastante esses valores aqui de esmeralda, mas eu acho que já não faz tanto sentido. Bom, pessoal, então. A gente viu lá que tem vários valores de esmeraldas por vários preços, né? Esmeraldas, assim, nessas coalhadas que vocês estão vendo aqui, nessas imagens, fica na faixa de R$ 200,00. Entre R$ 50,00 e R$ 200,00 o quilate. R$ 200,00 o quilate, isso vai dar mais ou menos R$ 1.000,00. Mais de R$ 1.000,00 o quilate para as pedras de qualidade super extra. Isso significa o quê? R$ 1.000,00 o quilate dá R$ 5.000,00 o grama. Então a gente tem pedras aí entre R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 o grama, dessas de melhor qualidade. A gente comparar com ouro, que custa R$ 300,00 o grama, mais ou menos, é muito superior o preço da esmeralda. Mas eu já falei lá, tem esmeralda de vários valores. Tem esmeraldas menores também, que vão ter, por conta do tamanho, um valor menor. Então, assim, se você quer ter uma gema de esmeralda natural, não é que é impossível. Não é uma coisa totalmente inacessível. Você pode, por exemplo, ah, não vou comprar uma esmeralda que custa até R$ 100,00. Que custa até R$ 200,00. Claro, você vai escolher aí entre tamanho e qualidade, por exemplo. Se você quer uma esmeralda de R$ 200,00, mas quer que ela tenha muita qualidade, ela vai ser uma pedrinha bem pequenininha. E se você quer uma esmeralda de R$ 200,00, mas quer que ela seja grande, ela vai ter uma qualidade bem inferior. Então, tem todo esse balanço aí. Mas então, pessoal, quero que vocês deixem aí nos comentários também mais uma coisa. Comentei aí que tipo de outra pedra preciosa ou não vocês gostariam de ouvir eu comentando aqui. e a gente pode bater um papo e falar sobre o assunto. Sobre outras pedras preciosas ou não. Então, vocês comentem as pedras que vocês querem ouvir falar e a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Claro que qualquer pessoa pode ir lá no Google e fazer simplesmente uma pesquisa e ver os valores no Google Shopping e dar uma olhada nos valores que estão sendo vendidos e as pedras em vários sites. Mas aqui eu posso comentar um pouco, falar um pouco a respeito disso com vocês. Lembrando que esmeraldas são pedras de alto valor para vender. geralmente o pessoal faz prova de vida, o pessoal usa para fazer o penhor da caixa, usa como financiamento também, usa como ativo financeiro essas pedras de alta qualidade. Então, são pedras que se são de alta qualidade, se são de um tipo de pedra de alta qualidade, realmente tem que ter um registro, tem que ser legalizado por causa do valor. Então, se você for adquirir esmeraldas de alta qualidade, procura apenas um vendedor confiável que possa te dar uma nota fiscal da sua esmeralda para você não ter problemas depois. Isso eu estou falando de esmeraldas de alto valor, não esmeraldas mais baratas, pode ficar despreocupado. Então, galera, é isso. Comenta aí a pedra que você quer ouvir falar no próximo vídeo. E se você também tiver dúvida, deixa aí nos comentários, gente. Então, por enquanto é só. Esse foi o vídeo sobre preços de esmeralda. Então, um forte abraço a todos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais!